Vamos acompanhar pela ordem cronológica aqui da situação o voto do fazendeiro, o voto do Zelove para cima do Yuri. Aliás, Gabi, já cola a resposta do Yuri, que se defendeu aí desse voto do Zelove de uma maneira muito tranquila, até porque ele já estava preparado, já tinha ensaiado tudo que ele tinha para falar. E o Yuri vai realmente crescendo no jogo, não sei se crescendo em popularidade, mas vai se encontrando, vai tendo posturas muito mais confiantes, vai sendo um cara muito mais coerente do que o início da trajetória dele dentro da fazenda. E o Zelove daquele jeitão, Zelove de si, com a faca nos dentes, sem papas na língua, detona o bombeiro da Eliana. Vamos acompanhar. Ontem não, domingo não é dinâmica, mas uma vez ele me chamou de safado e ordinário, que ele é o santo. Aqui, o grande problema aqui é que as pessoas esqueceram que isso aqui é um jogo. Não é o que você já fez na sua vida, na sua carreira, ou aquilo que você já conquistou. E sim, você aqui responde por seus atos dentro do jogo, o quanto você joga, o quanto você não saboneta, e o quanto você tem de conteúdo. E ele não tem nenhum. O que eu falo é respeitando todo mundo, lógico, da área, mas ele vem aqui para rebolar e olhar para o espelho. Então, é isso que eu acho dele. Eu acho que aqui a gente está para jogar, para se posicionar. E ele é uma pessoa totalmente infantil, sem personalidade, sem caráter, não tem índole nenhum. Então, é por isso que eu falo que é o Yuri que tem que sentar naquele banco. Obrigado, Zé Love. Yuri, pode sentar no banquinho, ver de você se você já esperava esse voto do Zé. Fala, Adri, fala, Brasil. Bom, André, vindo desse cara baixo do Zé Love, do jeito que é, em vários fatores aqui, era inevitável que eu não estivesse nesse banco hoje, eu já sabia, sendo que ele vem me ameaçando em todos os ao vivos, né, e falando coisas mentirosas sobre mim. Eu até achei que hoje foi leve o que ele falou sobre mim, né, um cara que ele sempre ataca para depois ser atacado, né. Todas as palavras que eu falei para ele, eu falei sim, mas antes ele me rebaixou, ele me falou coisas baixas contra mim, ele deixou em dúvidas até mesmo quem eu sou, né. Ele falou que ninguém me aguenta na casa. O Zé Love é verdade, ninguém te aguenta na casa. Bom, Yuri Bonotto ocupa o primeiro banquinho da roça, né, e aí na formação, com os votos de todos os peões, a Suelen Gervásio recebeu aí uma quantidade significativa de votos. Só que olha só como são as coisas, olha só como o público é justo, né. Na semana passada, o Sacha recebeu 32 votos e ele foi considerado uma vítima da situação, ele foi considerado como um cara perseguido. O mesmo aconteceu com o Zé Love na primeira semana, vocês lembram disso? Que ele foi taxado de macho agressor, abusivo, tóxico, grita com mulheres e tal, recebeu aí 12, 13, 14, não lembro quantos votos, mas também recebeu uma quantidade significativa aí de apontamentos dos peões que resultaram em votos. O público também entendeu como uma grande injustiça. Por quê? Porque o público sabe que o Zé Love não tem nenhuma associação com violência doméstica. Tudo isso foi plantado para tentar queimar o cara com a galera aqui fora.